As histórias continuam, sendo bem esclarecido o momento que se aproxima, que hoje foi um grande santo que passou, São Francisco de Assis, e diz, agora é que a limpeza vai começar, dia 15 de setembro de 2015. Fechar a porta para Deus é perca de vida. Um ser humano que por ele foi criado, afastando-se cada vez mais nesses últimos tempos, já pode-se considerar filho do diabo. Sim, porque ele, Deus, é luz e ninguém suporta a escuridão. Vejam só como caminha a maior parte da humanidade. Para os mentirosos, existe sempre reserva de dinheiro para fazer o que quiserem. Basta obedecer as leis dele. Por exemplo, para um hospital que precisa de recurso, não tem verba suficiente. Mas para fazer campo de futebol, tem de sobra. Na mesa do meio dos pobres, cada dia vem faltando alimentação. Mas para os maus dirigentes, nunca estão satisfeitos. E sim, lá se vai, como numa enchente. Tudo o que está pela frente, as águas carregam. Assim vai ser daqui para frente. Os grandes estão pensando que o que é deles jamais se acaba. Enganam-se. Agora é que a limpeza vai começar. A igreja que Jesus passou a Pedro I, não está sendo como era. Ela tornou-se um comércio. Que ali pode-se vender de tudo. Até imagem do diabo, junto com as coisas sagradas. Até a minha imagem, vejo no meio da rainha Manjá e de outros que vieram para confundir a cabeça dos cristãos. Um revolucionário entrou para abrir as portas das igrejas, para servir a um que, por 30 moedas de prata, comprou Judas para trair Jesus. Esses que vem fazendo como eles querem, e não como está na Bíblia, já são filhos da perdição, e não da luz. Os irmãos caminham em direção a nada, que tão logo ficarão nas trevas. Mas todos aqueles que vêm por este caminho, onde este irmão está, Pedro II, pode crer. Tudo vem como Deus quer. Eu fui um servidor de Cristo, que quando andei na terra, abandonei a fortuna de meu pai e passei a servir a Deus. Porque meus olhos se abriram, quando por ele fui chamado, como este também foi, Pedro II. Um testamento desta natureza só pode vir do céu para um que está a serviço de Jesus sacramentado, Francisco de Assis e Pedro II. Você vê que todo dia, todo dia tem uma história diferente, né? Quando ele disse aqui, que a igreja que Jesus passou a Pedro, não está sendo como era. Então, não se um comércio, que ali pode se vender de tudo. A última vez que eu tive, dois, aliás, quatro, cinco anos atrás, na Aparecida, eu fiquei admirado de tantas lojas vendendo a imagem do diabo no meio de todos os santos. Aí a gente vê como, por que que a igreja não proíbe aquilo? Por quê? Ó, que dali também sai dinheiro para eles. Eu não sabia disso, cada loja daquela sai um. Que está dentro do quadro lá, da Aparecida do Norte. Não é nem só lá, não. É Brasil, outro mundo também. Então, é isso que São Francisco está dizendo. Eles pensam, eles estão pensando, o que é deles não se acaba. Ah, é o contrário. O que é deles vai se acabar tudo. E só quem vai? Diz ela aqui, São Francisco. Esses que vêm fazendo como eles querem, não, e não como está na Bíblia, já são filhos da perdição, e não da luz. Quando eu escrevi aqui no começo, eu tive que fazer um reparo. Por quê? A palavra vem certa. Mas quem ia ler isso aqui, ah, mas aí está errado. Mas se você procurar bem, olha aqui, fechar a porta para Deus é perca de vida. como a igreja vem tirando Jesus. Quer dizer, fechou para Deus. Pegou o sacrário e o teu do centro. Fechou. É perca de vida. Um ser, o ser humano, que por ele foi criado, afastando-se cada vez mais, nesses últimos tempos, como nós estamos vendo, já pode se considerar filho do diabo. Sim. Porque ele é luz, e ninguém suporta a escuridão. Aí eu ia entender que o diabo era luz. Mas ele, em maiúsculo, é Deus. Mas para não confundir a cabeça da pessoa, olha, olha, ele botou ele. Mas ele não ia botar com letra maiúscula o diabo. Então, para ficar melhor, para a pessoa não se confundir, nesses últimos tempos, já pode se considerar filho do diabo? Sim. Porque ele, Deus, aí tem que botar embaixo. Porque, muito bem, olha, ele, olha. Não sei. Ele, não vai escrever com o diabo, com letra maiúscula. É luz, e não suporta a escuridão. Então, a gente deve, botar Deus. Mas não precisava botar. Mas que muitas pessoas, olha aí, cada erro dele grande está. Para você ver aqui as coisas, né? Porque, você que trabalha para Deus, se você der um passinho errado, meu Deus do céu, desaba o mundo em cima dele. Esse que é o enviado de Deus? Agora, eles erram bastante, a pessoa também erra? Não. Aí não. vai. Mas, se eu, aí, o representante de Cristo, errar uma coisinha de nada, chega, para massacrar eu. Então, vocês prestaram bem atenção. Fechar a porta para Deus, já está dizendo tudo. É perca de vida. O ser humano, que por ele foi criado, afastando-se cada vez mais, nesses últimos tempos, já pode se considerar filho do diabo. sim, porque ele é luz, e ninguém suporta a escuridão. Ele quer dizer Deus, mas, quem vai ler, não, não, peraí, ele errou. então, eu botei Deus, que não precisa, botemos Deus, para a pessoa entender. Então, são essas coisas, gente, que é de Deus, sempre tem falha, sempre tem falha, o do homem não tem falha. é o homem que fez isso. Deus, quando fez o mundo, fez tudo completo, certinho, certinho, não faltou nada. Mas, bastou criar o primeiro homem, a primeira mulher, já, puseram no meio, que não era para botar. Assim, está caminhando esta humanidade, fechando a porta para Deus, como a própria igreja católica, postólica, que era romana, que hoje é conservadora, só essa, é que está abrindo a porta, para os filhos da luz. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria José, bom dia. Dê-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida.